Oi pessoal, aqui quem fala é o William E bom gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos aqui mais uma vez com a nossa sede de Paper Mario The Townsend e Ador E bom gente, vamos continuar a nossa aventura né E no último vídeo gente né, a gente chegou na Floresta Branca Que é o lugar que a gente deve, que a gente devia vir pra pegar o próximo Cristal Estelar E nós fizemos aqui um novo amigo que é o Punion né, esse bichinho aqui né Ele disse que a Floresta tá com problemas devido aos... Caraca, eu sempre esqueço o nome dos vilões do jogo Mas aqueles vilões lá, os X, X, alguma coisa né A gente teve aí alguns problemas né, na nossa recém-chegada Mas, vamos lá Ok, e né, a gente precisou entrar na grande árvore né, que é o lugar onde a espécie do Punion vive Só que, a gente tem algum... só que a gente vai precisar da ajuda dessa tal de Nublia Que o Punion tá falando né, pra conseguir ajudar a gente a entrar na grande árvore E, muito bem né, vamos continuar a nossa história Nublia, você está aí? Hum, ok né, e a gente tá aqui na casa da Nublia Só que, aparentemente, ela também tá com problema E a gente tem que ver o que tá acontecendo com ela Ah, tá né, tem aqui muitas coisas dela né, é melhor a gente não mexer Mas, vamos entrar Oi Ah, não entre Ué, por quê? Nublia, está tudo bem? Ei, essa voz baixa É você Punion? Quanto tempo, em que posso ajudá-lo? É, a gente... temos um problema e precisamos da sua ajuda A entrada da grande árvore está bloqueada e não temos como entrar Meus companheiros estão presos e... Mario precisa do cristal estelar Poderia vir a grande árvore e nos ajudar a encontrar a entrada secreta? É mesmo? Vocês estão precisando da minha ajuda? Mas é claro que eu adoraria ajudá-los Mas... Agora tem um problema e não posso sair daqui Qual o problema? Meu colar preferido O que sempre eu uso em público Ah, aquele colar que uma daquelas fantasmas já pegou Devo ter perdido em algum lugar Sem ele não fico Nada apresentável Esse colar é necessário para realçar ainda mais a minha maravilhosa beleza Deve ser um colar muito valioso Ei, um colar? Acho que já ouvi isso antes por aí Como? Sabem algo sobre o meu colar? Então, me fariam o favor de buscá-lo? Ficarei encantada de ajudar os punis Assim que vocês encontrarem ele Não se preocupe, Nubia Com certeza, Mario encontrará o colar Não é mesmo, Mario? É, vai ser uma situação complicada Porque o colar está com aquelas fantasmas E a gente está fazendo de tudo para evitar elas, né? Para elas não nos encontrarem Mas... Ok, né? A gente vai precisar ir atrás delas, né? Para recuperar o colar Então, vamos lá, né? Então, vamos sair para procurar o colar Muito obrigada! Ok, né? E, né? Vamos salvar aqui o jogo, né? Nunca se sabe Jogo salvo com sucesso E agora vamos atrás daquelas fantasmas Que trabalham para os vilões do jogo Falando nelas Como pode ser tão cruel? Você tinha o retrato E estava colocando a culpa em mim Ah, ela estava com o retrato sim Cada sua boca imunda Não sabe fazer nada mais que reclamar Repare bem no retrato E não fale mais Ora, ora Ah, olha o nosso retrato Mas que droga Ela é o sujeito de bigode que vimos Ora, ora É, pelo jeito ela não fala Ela só diz Ora, né? Mas não é possível Tudo isso foi culpa sua, Viviane Vou lhe dar uma bela de uma lição Mas, Elda Eu... Cala-se Você não é ninguém para me questionar Não Não seja má assim comigo E pensar que eu lhe devolveria o colar Nem sonho É, aí ela chorando Devemos pensar em algo para atrairmos esse Mario Ora Nossa Que situação, né? Mas vamos lá Ah, e elas estão querendo atrair a gente, né? Só que A gente é que vai elas por 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 a Por a vontade, né? Conseguimos mais Nossa Essa nuvem veio com tudo para a gente Mas A gente conseguiu se defender Tá Pera Nossa Eu sempre esqueço o botão É esse aqui Maravilha Ó Agora que a gente está com Todos os nossos pontos carregados A gente poderia tentar enfrentar os inimigos, né? Né? Porque Tá sendo complicado Cadê ele? Acerta ela, Cups Não acertou? Acerta agora Aí Ah, e dessa vez só tem as nuvens Né? Melhor ainda Ok Né? Só que antes eu queria pegar a Gumbela Para saber Que Que inimigos são esses? Mudar companheiro Mudar para a Gumbela Ok, Gumbela Que Que nuvens são essas? Puff Negro Pronto É um puff negro Uma Uma temível nuvem Tempestuosa Ponto de coração Máximo Os 3 Poder de ataque 2 E Poder de defesa 0 As vezes se As vezes se carregam Eletricamente E não podem ser tocados Porque senão Você levará Um baita choque E falando ainda nisso Uma vez carregados Atacam com raios Fulminantes Acabe com eles rápido Ai Droga Né? A Gumbela dá explicação Nossa Utilizaram o item Na gente Né? Atordoado Erraram Ai Ai que droga Eu não lembro se o inimigo Já utilizou Itens na gente Né? Mas Agora Tem complicação Para o nosso lado Será que a gente consegue Usar o martelo? Porque o nosso martelo Primeiro que não é necessário A gente Necessariamente A gente Que vai Tocar né? Nos puffs E O martelo é feito de madeira Então ele não conduz Eletricidade 1 2 3 4 Erramos Maldito atordoamento E Tá A Gumbela Ela pode dar a cabeçada Né? Ui Vai Aí A Gumbela acertou Beleza Ui Ah Choque Ah Mas Quando eles Utilizam O choque Eles Eles Perdem A eletricidade Tá Vamos usar o salto Toma Aí Um já foi Falta o outro Pimba Ai Atordoamento Carregou Com choque E Não tem como Eu acertar Com martelo E Nem com Salto Ah E eu não vou Né? Nenhum dos meus Nem se eu trocasse Pro cupes Ele ia conseguir acertar Né? Se eu usar a Gumbela Vai levar choque Eu levo choque E o cupes Não acerta Então Eu vou Sei lá Eu vou Saudar o público Oi pessoal Ó Aí eles dão Um ponto de estrela Pra gente Né? Que é super útil Habilidades Ah Ações Eu vou usar o se proteger Né? Porque A Gumbela Ela sempre sofre muito Né? Ah Nossa Nem foi o suficiente Pra proteger ela Ah Mas agora Eu consigo usar o salto É o seu fim Vencemos Né? Aí Já era Ah E a gente nem precisou Usar o nosso ponto de flor Né? Porque foi só as nuvens O problema mesmo É quando É quando vem os Os cliffs Né? Que são Aquelas pedras Pedras com espinho Que não levam tanto Pra nada Ui E tem uma nuvem Aqui, né? Mas Eu não vou enfrentar ela Ah não Ele renasceu Ah qual? É Eu já tinha te derrotado Antes Vamos fugir Ok Elas estão aqui Não estão? Ah Não Não estão Ali é onde fica a grande árvore Então Então Passo Mais pra cá Ui Ó Uma planta piranha Essa a gente pode enfrentar Ou Ou não Eu não sei Ui Saiam fora Eu não quero lutar Ui Nossa Tá lotado Ou é só uma planta piranha Que tá ressurgindo Ora Ora E falando do Rei de Roma Estávamos à super espera Tá Mas o que o Rei de Roma Tem a ver? Eu sou italiano Vocês estão com Vocês estão com Vocês estão com Colar Pera aí Vocês estão com Colar Como? Esperando quem? Mas o que significa isso? Não é nada pessoal Contra vocês Mas A verdade é que Precisamos impedi-los De continuarem A busca Pelos cristais estelares Por isso Terão que Nos dar Esse mapa Ou por bem Ou por mal Como sabem O segredo Do mapa E dos cristais estelares Foram vocês Que raptaram A princesa Peach? Pode-se saber Quem são vocês? Hihihihi Não merecem Tal honra Mas Faremos uma exceção Somos Ora As irmãs das sombras As irmãs das sombras Viviane Seu inútil Ou sua inútil Pode-se saber O que está dizendo Somos o trio Das sombras Ah E de onde você tirou Esse negócio De irmãs? Você sempre Terá a humilhação De ser Homem Hã? Me desculpe Elda É que Ela é um Nossa Isso está ficando Muito estranho Você não Significa nada Eu cuidarei Depois De lidar O que você merece Como você amar Comigo Agora o importante É nos livrarmos De Mario E companhia Pra cima deles Viviane Marília Mostrem o que acontece Com quem enfrenta O trio das sombras Como você quiser Ora Nossa Primeira batalha Contra o trio Das sombras Não poderá fazer Nada contra a gente Marília Viviane Demonstre Do que somos capazes Ora Como você quiser Elda Você não pode fugir Desse combate Nossa Já gostei Da musiquinha Eu já vou pegar Aqui a A gumbela Pra saber Com o que A gente está lidando Descrição Só pode ser Uma de cada vez Mas vamos na Na Viviane Isso está Ficando estranho É Viviane A mais nova Do trio Bem O mais novo Pontos de coração 10 Poder de ataque 1 Poder de defesa Zero Não possui Nenhuma Característica Especial Embora Reconheça Que Parece Bem Meigo Talvez Mais que Eu O que Estou Dizendo Afinal De contas Ela se Perdeu Na explicação Defende Ai Não Não Deu Tempo Nossa Defende Ai 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 Consegui Ok Já Vou Pegar A Gumbela E Dar Mais Explicação Sobre As Outras Ok Marília Uma Irmã De De Elda Que Também É Membro Do Trio Das Sombras Outro De coração 12 Ponto De ataque 2 E Poder De defesa Zero As Vou Utilizar Aqui O Rebote Para Poder Pular Sobre Todas Elas Une Dune Ah Não Consegui Eu Falhei Será Que A Gente Consegue Nossa Quase Ai Não Consegui Defender Eita Ela Aumentou O Poder Dela E Ela Diminuiu Algum Pela Puxa Tá Só Falta A Elda Tá Elda A irmã Mais Velha E A Líder Do Trio Das Sombras Ponto De Coração 9 Poder De Ataque 1 E Poder De Defesa Zero Aqui Diz Que O Poder Do Seu Ataque De Vento É 2 Com Sua Magia Ela Poder Agigantar Suas Companheiras E Encolher A Gente Como Mas Sem dúvida O pior É Seu Sorriso Perverso Como Se Estivesse Tramando Algo Eu Na Verdade Quero É Distância De Pessoas Desse Tipo Né Tá Legal Vamos Utilizar Aqui Deixa Eu Ver Eu Vou Utilizar Os Meus Pulos Aqui Na Elda Toma Beleza Mas Confesso Que É Difícil Desviar Disso Porque Elas Demoram Muito Pra Atacar Nossa Eu Vou Ter Que Trocar Gumbela Porque Ela Nossa Tá Tudo Bem Tá Ações Mudar Companheiro Troca Pro Cups E Eu Já Vou Utilizar O Super Casco Pronto Aí Ataquei Todas Nossa Já fui Atacar Justo Cups Aumentou O poder Dela De novo Dessa 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 Não Consegui Defender Nossa Deixa 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 eu ver Eita X Alguém A Não De novo Eu não prestei Atenção Mas também Já faz tempo Que eu não jogo O jogo Eu ataquei Um cara Que ia me dar Um item Bom Deixa eu Ver Vamos terminar De atacar A Elda Porque Ela tem Menos Vida Eu posso Não Meu ponto De flor Eu vou Deixar Pro Cups Toma Isso Pra Deixar De ser Tão Rude Super Casco O Último Que eu Consigo Usar Então Não Vou Errar Você É Mais Forte Do Que Eu Pensava Agora Sim Irei Lutar A Sério Elas Estão Usando As Suas Magias Cara Que O Cups Já Está Com Muita Baixa Vida Nossa Tá Eu Vou Usar O Cogumelo No Cups Eu Já Vou Usar Um Objeto Que Eu Acho Que Vai Ser Bem Útil Cogumeletro Preparem Se Para Ah Isso É Para Usar Na Gente Não É Para Atacar Será Que Eu Consigo Fazer Elas Dormirem Ai Eu Vou Tentar Tenham Bons Sonhos Vai Funciona Funcionou Funcionou Na Viviane E Na Na Outra Lá Mas Não Funcionou Na Elda Ah O Cups Ele Tem Ótima Defesa Então Ele Conseguiu Se Defender Mas Tudo Bem Tá Na Hora De Tirar Chefe Da Batalha Mas Que Droga Eu Estou Agora Sem Forças Que Alguém Faça Algo Beleza Habilidades Lança Casco Toma Elas 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 Ainda Estão Dormindo Já Vou Usar Aqui O Meu Martelo Unidunidessa Meringue Aí Já Vamos Tirar Viviane Prontinho Agora Só Falta Uma Me Perdoe Elda Toma Vai Devorar Um Pouco Pra Derrotar Ela Mas Ela Já Tá Indo Embora Acho Que Agora Ela Acorda Não Acordou Não Nossa Se Tem De Dormir É Super Útil Aí Agora Ela Acordou Mais Do Que Adianta Já Era Uuuu Uuuu Ora Trinta Pontos De Estrela É Maldição Não Deveríamos Tê Luz Subestimado Marília Viviane Tudo Isso Foi Culpa De Vocês Cambada De Inúteis Ué Mas Você Foi A Primeira A Perder Merece Uma Surra Bem Dada Prepare Se Para O Pior Ora Como Você Quiser Beleza E Assim Recuperamos O Colar É O Colar De Núbia Vamos Devolvê-lo Provavelmente Essa Não é A Última Vez Que A Gente Vai Ter Que Enfrentar Elas Então A Gente A A A A A A A A Ser Né Núbia Vamos chegar logo lá na casa da nuvem Porque eu não sei mais Porque eu não sei quanto mais eu vou aguentar Eu quase morri agora Aqui Aqui tem uma nuvem Mas vamos fugir dela também Nossa Tá, como é que eu tô? Eu tô com oito corações Nenhum ponto de flor O Cups Tá com sete pontos de De coração, né E a gumbela tá com dois Tá, eu vou trocar Aqui, né, a gumbela pelo menos Eu não sei se quando Eu clico nisso, regenera todos os companheiros Mas vamos lá É bom a gente ter sempre moeda Pra poder utilizar isso Não, vamos ficar aqui Com a gumbela por um tempo, acho que não vai ter Batalhas por enquanto Estamos no Confins Da Floresta Branca Esse campo de flores brancas é encantador Mas simplesmente Impede de vermos as plantas piranha Cada vez que Aparece Uma mostrando Suas presas Meu coração sacode E o meu sacode Quando vem aqueles Cliffs, né Cara, os inimigos Desse mundo Realmente estão pegando No meu pé Mas vamos lá Ui Ae, chegamos Vamos salvar o jogo, né Passar meu favor Tem que passar por Tudo que eu passei de novo Ok, né Vamos entregar o colar da Nubia Que alegria Vocês encontraram meu querido colar Me dá vergonha sair assim Deixa eu colar na porta E esperem um momento Tá, tá aqui Aí, ela pegou Agora é outra coisa Voltei a ser a mesma de sempre Que alegria Hã Uou Hã Olha ela aí Nossa Foi você Quem encontrou Meu colar Hã Mas que cavaleiro Você é bem atraente Né Você não é a primeira Que diz isso Eu preciso retribuir Esse favor De alguma maneira Vem cá Que eu lhe darei Uns Amassos Amassos É Acho que não Vem com meus braços Pombinho Não, 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 não Ai Ué O que é que aconteceu Você desmaiou Com a emoção Que fofo A propósito Pombinho Você está procurando Os cristais estelares Não é São os cristais Que aparecem Na lenda Do tesouro De vila viciosa Seria fantástico Viver uma aventura Indo atrás Desses cristais Tão belos Como eu Eu pensei Que cheguei A conclusão De que Um pouco De emoção Não faria mal Além disso Além disso Não consigo resistir A um homem Tão viril Como você Vamos viver Essa aventura Juntos Leve-me com você Para isso Pombinho Núblia Se juntou A equipe Aí né Mais uma companheira Habilidade de Núblia Apertando o X Ela soprará um vento Que poderá fazer as coisas voarem Se um inimigo For atingido Por esse vento Ele ficará atordoado Por uns instantes Ó Isso é legal Ao manter pressionado O botão É possível Fazer um vento Mais forte Ó Legal Durante o combate Núblia Se jogará Contra o inimigo E o destruirá Com o seu Esmagar Ou também Poderá fazê-lo Voar pelos ares Com o seu Vendaval Ei Mario Parece que você Fiz gol Núblia Com seus encantos De todas as formas Não temos tempo A perder Acharemos a entrada Secreta Com a ajuda De Núblia Voltemos A grande árvore Maravilha Agora a gente tem A nublia Aqui Um pouco dos poderes Dela É Bem interessante Me fez lembrar Um pouco Do Bowser Usando a habilidade De fogo Dele Que a gente Que a gente viu Nos últimos Vídeos Mas vamos lá Vamos voltar Para a grande árvore Já vamos testar Um pouco dos poderes Dela Nessa nuvem Nessa nuvem Né Brigadinho nuvem Contra nuvem Ó O inimigo Fica atordoado E aí a gente Pode enfrentar ele Um pouco dos poderes Dune Tá Vamos usar aqui O Mario Primeiro Né Toma Aí Já foi uma Ok Habilidades Esmagar E Vendaval Esmagar Ataca o inimigo Esmagando ele Com o corpo Provoca um Vendaval Que lança os inimigos Pelos ares Eu sempre achei Que era Vendaval E não Vendaval Né Isso É um pouco estranho Para mim Aí Esmagar É interessante Que ela consegue Esmagar Já que ela é Uma nuvem Mas Tudo bem Ok Ah Eu tenho que Mirar Arrasta o Curo Nó Nossa Tem um tempo E eu errei Feio Porque eu tentei Ler Oxi Ah Acho que Acho que O público Que atacou Eles Ai Ai Tudo bem Vou usar O meu salto Aqui de novo Aqui Ah É Tá O único Problema É que Eu acho Que ela vai Ficar Eletrocutada Mesmo Ela também Sendo Uma nuvem Então Sei lá Vamos Ah Tem o Vendaval Que eu posso Testar Né Lança os inimigos Pelos ares Ó Aperte E solte A Conforme For Indicado Na tela Oi Ah 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 Acho que Eu entendi Eu tenho que Seguir O ícone Lá O ícone Tá pra cima Eu solto E se Tá apertado Eu deixo Apertado Mas Tudo bem Vamos Continuar Né Vamos lá Pro Pra Grande Árvore Você Tem Mensagem Será Que é Do Professor Gumberto Ou é Da PIT Onde é Que ficava Mesmo Era Diário Não Não Era Eu acho Ah Já sei Objetos Objetos Importantes Agenda Eletrônica Deixa eu ver É qual É esse Poletim PIT Regi É esse aqui Ó É do Professor Gumberto Olá Mário Como está Sou o Professor Gumberto As pessoas Que você For Conhecendo Durante As viagens Lhe Escreverão Mensagens De Correio Eletrônico Como esta Por isso Seria bom Que Pudesse Que Seria bom Que Desse uma Olhada Nelas De vez Em quando Bom Eu espero Que Tudo Corra Bem E que Reúna Todas as Informações Possíveis Sobre os Cristais Estelares Assinado Professor Gumberto E aqui Tem uma Foto dele Tudo Bem Regi Aqui Algumas Cartas Que eu Já tinha Recebido Nossa O Mário Estava Dormindo Enquanto Eu Lia Mas Tudo Bem Já Vamos Lá Para Grande Árvore Muito Bem Ok A gente Precisa Encontrar Essa Passagem Secreta A gente Tinha Vindo Daqui Da Aqui Da Última Vez Então Será Que Aqui Ó Passou Prando Foi Pera Acho Que Foi Entrada Secreta Aí 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 É Entrada Secreta Agora Já Posso Entrar É Você Pode Entrar Né A gente Não Esses Punes São Encantadores Você Sabia Pombinho Até pouco Tempo Eu Era Uma Grande Atriz Era Tão Famosa Que Não Havia Ninguém Que Nunca Tivesse Ouvido Falar De Mim Mas O Brilho Do Glamour Oculta A Sortidez De Um De Um Mundo Obscuro Algo Realmente Depreciável Eu Não Me Encaixava Lá E Por Isso Vinha Essa Floresta Os Punes Vinham Me Ver De Vez Em Quando E Através Deles Renasceu Em Linha Aquela Inocência Que E Graças A Eles Percebi Que Mesmo Aqui Continuo Amando Os Palcos Eu Adoraria Experimentar De Novo Aquela Emoção Que Vem Antes Da Estreia De Uma Obra E Tudo Isso Eu Devo A Os Funes Que Me Devolveram A 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 Pronto Eu Consegui Abrir A Porta Pelo Lado De Dentro Vamos Por Aqui Estou Em Dúvida Com Os Punes Vamos Pobinho Beleza Né Agora A 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 Rápido Entremos Mario Wow Tá né E parece Que Tem Ah Essa Água Da Cachoeira Que Tem Lá Fora Mas Você Tem Alguma Opinião Sobre Isso Gumbela Não Sabia Que A Grande Árvore Era Tão Linda Por Dentro E O Que Dizer Dessas Esculturas Históricas Herdadas Dos Antigos Punes A História Da Civilização Pune Já Tem Quanto Tem De Existência Essas E Outras Questões Estão São Objetos De Tudos Para Uma Futura Arqueologia Ok Né Eu Vi Que Tem Esses Arbustos Que A Mexer Aqui Tem Uma Moedinha E Né É Basicamente Isso Que Estranho Não Vejo Eles Aqui Onde Estarão Punilene Punilope Olá Saiam Eita Quem São Vocês Como Conseguiram Entrar Respondam Escute Você É O Você É O Espera Respondam Escute Você O De Bigode Por Acaso Se Chama Mario Ah É Acabamos Com Ele Detonar o Tadice Para Nos Informarmos Caso Encontrássemos Mario Não Seja Besta Se Vencermos Ele Garanto Que Seremos Promovidos Ah Tem Razão Vamos Pegá-lo Atrás Dele Então Ao Inves De Avisar O Chefe Eles Decidiram Enfrentar A gente Né Eu acho Que eles vão Se arrepender Bastante Ok Tá Eu poderia Usar Gumbela Para Informar Quem São Esses Caras Mas Vamos Tentar Acabar Com Eles De Uma Vez Toma Oi Tá Esmagar Exnauta Ah Esse É o nome Desse Grupo Os Exnauta Pera Pera Aí Agora Eu acertei Já Entendi Mais ou Menos Como Funciona Nossa Ele Ele veio Com Tudo Tá Eu vou Pegar Aqui A Gumbela Provavelmente A gente Vai Encontrar Esses Caras De Novo De Novo Então Vamos Entender Quem Eles São É É um Exnauta Um membro Das Forças Armadas Dos Mega X Não São Os Melhores Mas Para Entendermos São Da Patente Mais Baixa Ponto De Coração 4 Poder De Atac 3 E Poder De Defesa 0 Podem Aumentar De Tamanho Tomando Um Líquido Exótico Se Se Só Há Um Não Se Preocupe Mas Se Há Dois E Ainda Por Cima Ficarem Gigantes Então Você Terá Problemas Nossa Eita Ele Utilizou Um Item Mas Ele Não Ficou Gigante Tá Já Vamos Acabar Com Ele Une Do An Te Salame Ngué Tá Toma Isso Já Perdeu Vencemos Maldição Isso Não Vai Ficar Assim Nosso Próximo Passo É Informar O Detonauta Agora Sim Eles Vão Avisar O Chefe Eita Eles Trancaram A Porta Mário Eu Sabia Que Você Podia Com Eles Me Pergunta Onde Foi Que Onde Foi Onde Foi Que Todos Se Meteram Será Que Foram Embora Ah Tem Um Aqui Né Olha Quer dizer Que Estavam Escondidos Aí Sai Eles Tragam Nosso Salvador É É Enorme Acho Que Esse Aí De Bigode Veio Para Nos Devor Ah Você Também Está Aqui É Enorme Vou Desmaiar Vai Nos Esmagar Que Perigo Que Medo Quero Pegá-lo Não Se Preocupem Mário Veio Nos Ajudar Ele Acabará Com Os Outros Como Fez Com Os Que Estavam Aqui Mário Vou Apresentá-los Este É Um Momento Ainda Não Sabemos Se Esse Cara É Nosso Amigo Ou Nosso Inimigo E Se For Um Espião O Que Está Dizendo Funilio Mário Mário Tem Nada A Ver Com Aqueles Sujeitos Ele Veio Para Nos Ajudar E Com Nossas Forças Unidas Poderemos Expulsá-los A Grande Árvore Voltará Ser Nosso Lar Bobagem Para 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 De Falar Como Se Fosse O Nosso Chefe Além Disso Você Não Faz Ideia Do Que Temos Passado Enquanto Andava Por Aí Ei O Que Que É Com A Propósito Por Onde Andam Os Demais Onde Se Meteram Aqueles Tipinhos Capturaram Eles Todos Inclusive Punilene E Também A Su Irmã Como Punilope Também Está Falando Sério Seríssimo Devem Ser Levado Para Devem Ter Levado Para Outro Local E Por Que Não Quiseram Dizer Onde Se Encontrava É Porque Não Quiseram Dizer Onde Se Encontrava Um Cristal Não Sei Do Que Mas A Sabe De Nada Não Pode Ser Punilope Precisamos Resgatá-los O Quanto Antes Que Idiotice Que Idiotice É Que Está Falando Não Podemos Fazer Nada Não Só Eles Mas Também Os Espinhosos Pragames Querem Nos Expulsar Da Nossa Árvore Eles Se Aliaram Com Aqueles Outros Para Ficarem Com Ela Estamos Perdidos E Nem Mesmo Seu Amigo Vigodudo Poderá Fazer Algo Pela Gente Como Pode Ser Tão Pessimista Se Não Tentarmos Jamais Saberemos Se Podemos Conseguir Se Ficarmos Todos Unidos Nem Eles Nem Os Praganes Serão Rivais Para Nós Mas Para Isso Devemos Permanecer Todos Juntos Bobagem Já Que Está Tão Confiante Faça Esse De Bigode Mostrar O Quanto Pode Nos Ajudar Com Tal Força O Que Está Insinuando Se Você Se Você E O De Bigode Conseguirem Libertar Os Outros Aí Aceito Ajudar Mas Está Claro Que Isso É Uma Tarefa Impossível Então Vamos O Que Acha Mário Vai Ajudar A Resgatar Os Outros É Claro É Claro Que Eu Vou Ajudar Então A gente Vai Precisar Enfrentar Não Só Os Egnautas Mas Também Esses Outros Seres Que Se Aliaram A Eles Para Recuperar A Árvore Dos Punes E Estão Duvidando Da Gente Você Mesmo Vai Lá Salvá-los Ou Não Tem Coragem Como Nosso amigo Disse Ele é Pessimista E está Duvidando Bastante Da Gente Vamos Recuperar Todos Os Nossos Pontos Vamos Salvar O Jogo Beleza E Gente A Gente Vai E Atrás De Salvar A Árvore Dos Punes No Próximo Episódio Já Que Esse Já Deve Estar Ficando Um Pouco Longo E Bom Gente A gente Continua Nossa Aventura No Próximo Vídeo E Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Gente Eu Vou Ficando Por Aqui No Vídeo De Hoje Fiquei Com Deus E Até A Próxima Vídeo